Fala, galera do Project Malarque! Estamos de volta com as promoções das semanas, as melhores promoções 1000Gs aí da semana. Então são jogos menos de R$18,00 e aí que vão levar menos de 5 horas. Vou botar um pouquinho de cada um deles. E aqui embaixo tem os links pra vocês comprarem esses jogos. Então vocês compram lá, a gente ganha uma pequena comissão, mais fácil pra você e mais. E a gente ganha um pequenininho, um pouquinho de dinheiro, uns R$2,00, R$3,00 aí de vocês estarem comprando os jogos. Semana passada eu não gravei esse vídeo e essa semana eu vou fazer rapidinho. Porque eu vou estar gravando o guia do DC, do jogo do cachorro lá que tá no Game Pass, que leva mais ou menos umas 2 horas. Então vai ter novo guia do Game Pass aí amanhã já. Esse primeiro jogo é o Castle Walkers, tá custando R$14,76. Ele é um jogo de plataforma bem clássico, estilo retrozão, hein? Você vai jogar com esse jovem mago e tem que lotrar contra os monstros e derrotar o grande chefão. Fizeram o 1000G. Então mais tranquilo que isso, só dois disso. Esse aqui é o Super Sunny Island, tá custando R$14,76. Outro jogo de plataforma 2D, no estilo retrozão aí. Com gráficos um pouco mais coloridos e um pouco mais parecido com o Mario. É só ir passando as fases, derrotando os chefões e pelo caminho aí você vai completar o jogo. Pegando as suas frutinhas, passando as fases. Você vai levar entre 30 a 60 minutos pra completar esse 1000G. São 11 conquistas no total e de todos que jogaram, 80% fizeram o 1000G. Já esse aqui faz anos que tá em promoção. É o Pac-Man 256. Esse é um jogo pra galera old school, custando R$10,51. Jogo clássico do Pac-Man, é um jogo arcade que vocês conhecem. Ele leva um pouquinho mais de tempo, de 3 a 4 horas pro 1000G. São 10 conquistas no total. E de todos que jogaram, apenas 21% das pessoas fizeram 1000G. Porque tem umas conquistas um pouco mais difíceis. Mas se vocês não se preocupam com a completação e só querem Gamerscore, vale a pena ir pegar por R$10. Já o The Park, tá custando R$15,04. É um jogo indicado pra quem é um pouco mais velho, mais de 15, 16 anos. Tem uma linguagem meio imprópria, conteúdo mais adulto, vamos se dizer assim. E focado em um terror psicológico. É um jogo em primeira pessoa que você vai explorando os locais do jogo. Como um parque de diversões abandonado. E coisas assim que dão medo. Ele vai levar menos de uma hora para o 1000G. São 14 conquistas no total. E de todos que jogaram, 84% fizeram o 1000G. É um daqueles tipos de jogos que eu jogo com a minha namorada. Agora noiva. Quando eu escrevi esse textinho era a minha namorada, agora noiva. Enfim, é uma alternativa aí quase diferente a jogar um filme de terror. Você joga em vez de assistir. Eu tô assistindo aquele Devil in Ohio, o Diabo em Ohio. E tô curtindo pra caramba do Netflix. Se vocês assistem séries de terror ou gostam filmes, me deixem saber aí na descrição. E também me falem quais vocês estão assistindo. Ou se vocês estão assistindo esse aí, o Diabo em Ohio. Já o Brawl Chess Gambit. Tá custando R$12,93. É um jogo de xadrez com alguns desenhos animados pra deixar o jogo mais interessante. Principalmente para as crianças. O jogo também disponibiliza o modo clássico e tradicional, que é o xadrez normal. E tem um modo diferenciado onde as coisas acontecem como um tabuleiro. As espadas voam em algumas peças. Determinadas peças podem ficar aí presas no tabuleiro. O jogo conta com 5 níveis diferentes, caso você queira jogar contra o computador. E o nível 5 parece ser bem desafiador. Ele leva entre 1 e 2 horas. São 12 conquistas no total. E de todos que jogaram, 56% fizeram 1000G. Já esse aqui é o Smart Moves. Tá custando R$12,91. Jogo de puzzle, que você vai meio que fazendo aí os puzzles. A Siri tá falando aqui comigo. Ela vai levar mais ou menos aí de 15 a 30 minutos para completar os 5.000G's. Não, 30.000G. O cara já caía morto, né? Enfim, 5.000G's. São 32 conquistas no total. De todos que jogaram, apenas 37% das pessoas fizeram 5.000G. Mas é mais porque as pessoas acabam não voltando no jogo. É um jogo da Chililton aí. É bem rapidinho, o jogo tem o 1000G e daí tem 4 DLCs que valem 1000G cada uma. Então tá aí o Smart Moves, bem tranquilo. Já o MASHTO IS TOGETHER. Tá custando R$11,07. Jogo de plataforma 8-bit minimalista. Sua missão é passar por todas as fases do jogo, morrendo o menos possível para não dar um raid quita igual eu. De vez em quando faço umas lives com as galeras. Mas se vocês não querem perder as lives, assinem o sininho. Mas eu faço as lives normalmente de joguinho assim que é para ser tranquilo e fico mais puto do que eu entrei. Aí você fala, ah, vou jogar de boazinha. Enfim, esse aqui é o MASHTO IS TOGETHER. Leva menos de uma hora para completar 12 conquistas. E de todos que jogaram, 81% fizeram 1000G. Já o Tecnotanks. Custando R$16,86. Praticamente um jogo de navezinha em qual você vai batalhar e atirar em outros aí numa arena. Disputando para ver quem sobrevive. Ele vai levar entre 1 e 2 horas para todas as conquistas. Que são 10 no total. E de todos que jogaram, 81% fizeram 1000G. Já o Murder Miners. Tá custando R$11,79. Jogo multiplayer com gráficos aí estilo um Doom retrozão. Quadradão, uma pegada meio zombies aí. Ele vai levar entre 1 e 2 horas para fazer todas as conquistas. 10 no total. E com a ajuda de alguns amigos você ainda consegue acabar o jogo mais rápido. Então é um Doom com Counter Strike. É um jogo bem diferente. De todos que jogaram, 19% fizeram 1000G. Já esse aqui é o Abzu. Que dá, como eu sempre digo, dá um arrepio aqui de pensar nesse jogo. É um jogo tranquilo, porém com muitos colecionáveis. E não dá para saber qual você perdeu. Se perdeu um, Tchau e Benson tem que jogar o jogo inteiro até achar o colecionável que você perdeu. Você joga como esse mergulhador. Passando por vários ambientes marinhos. Encontra vários animais como a baleia, o peixe, as tartarugas. Como eu falei, diversas conquistas de colecionáveis. Tem que ficar muito ligado. Mas isso é completo aí entre 2 e 3 horas. O Promessa está custando 9 reais e 22 centavos. Jogo de simulação. O jogo em si é basicamente uma historinha que você vai ficar assistindo. Um filme como os de Atingamente, com músicas aí no fundo apenas. A história é sobre lembranças entre um menino e seu avô. Ele leva menos de uma hora para completar. São 23 conquistas no total. E de todos que jogaram, 86% fizeram 1000G. Então esse é para a pessoa que joga aí no Playstation que gosta de assistir filminho. E o último jogo da lista é o iZombie, custando 2 reais e 57 centavos. É isso aí galera, 2 reais e 52 centavos. Mais barato que isso, só alguns babalus. Você comanda uma horda de zumbis com a missão de infectar todos os humanos do mapa. Não se engane, porque você tem que usar uma estratégiazinha aí para conseguir pegar todos os humanos. Ele leva entre 2 e 3 horas. São 12 conquistas no total. Eu tenho um guia aqui no canal. Não sei porque apenas 36% das pessoas fizeram 1000G. Mas é bem tranquilo. Tem guiazinho aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aquele joinha, compartilha com os amigos e dê uma olhadinha aqui embaixo. E é isso aí galera. Sardim, Malark, US. Câmbio. Desliga. Desliga.